já faz o pão no gato né vai taísa a tirei o pão no gato eu aqui gastando meu vídeo vai canto logo vai ela tá picando o gato ali que não ela desistiu ela só viu as camas metidinha ela é uma foto do senhor e padrinho fala mas um gato não morreu eu dona chica cá de miro cc do miro do miro quem é que você picou aqui ai dona linda olha lá meu deus se não parar de graça vamos fazer guisada vou pegar e jogar ali na chapa essa copota ai tirei o pão no gato que a galinha eles estão bravos agora ela fica brava ia ele ele ele